Eu quero convidar o vice-deputado federal, este homem de fé, de engana, de palavra, do Pachoa Eurídeo, nosso presidente do partido, cumprimentar o meu esposo, o prefeito de Arobó, o chapa mal, cumprimentar a minha família que se faz presente, o vice-prefeito, todos os vereadores, sublímpicos de vereadores, lideranças comunitárias, lideranças comunitárias, estudantes, afirmadoras, amiguradas, 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 de hoje, segundo agosto, num momento tão importante como a comissão do nosso partido, do patriota. O momento é que fecha, é de alegria, e a emoção toma conta do meu coração. O sentimento é de gratidão a Deus por permitir que a minha vida tomasse o rio que eu jamais imaginei, e que hoje eu estivesse aqui como candidata a deputada estadual, representando a minha cidade de Arobó e todo o agresse pelo partido. Trago comigo hoje um sentimento de milhares de pernambucanos que estão desacreditados de políticos que realmente vivam a vida do povo de Pernambuco. Mas são esses, são esses pernambucanos e pernambucanas que acreditam, que sonham, e que têm a esperança de reacender a bravura, de reacender a chama desse povo agerido, e de levar a cembreia da instituição da clima, representando-se com a verdadeira bravura do leão do norte, para representar o nosso grupo. Peço a cada um que se faz presente aqui hoje, que saiam daqui com um soldado de Juliana de Chaparral. Quero pedir a todos vocês que saiam daqui dizendo que Juliana de Chaparral é mãe, que Juliana de Chaparral é mulher, que Juliana de Chaparral tem balada, e que Juliana de Chaparral é acostumada a pegar o ciclismo. Quero pedir a cada um de vocês que saiam daqui dizendo que Juliana de Chaparral é professora e que é a esposa do prefeito de Aurobó, Chaparral. O prefeito que eleitou os índios da educação de Aurobó, e fez com que hoje, Aurobó, fosse a terceira, o terceiro melhor município em educação do estado de Aurobó. Saiam daqui dizendo que Juliana de Chaparral é a esposa do prefeito de Chaparral, o melhor prefeito do agrega de Chaparral. Eu quero que vocês saiam daqui dizendo que Juliana de Chaparral tem caráter, dizendo que todo mundo sabe que caráter a gente já nasce com ele, e nós vamos fortalecendo, fortalecendo o nosso caráter no seio da nossa família. E eu quero dizer que eu sou pobre, eu sou simples, mas eu nasci em uma família de princípios. foi segurando a corda de um boi que o meu pai criou a mim e criou a mim serbido. E foi por ele, vem cá lá trabalhando, suando, que eu aprendi que quando a gente quer conquistar alguma coisa na nossa vida, a gente conquista com honestidade, com tratado e com todas. Aplausos Pelo aqui, agradecer ao pastor Eurico, pela oportunidade de estarmos aqui, eu e meus colegas, juntos, a fim desse partido patriota. Um partido que para muitos é pequeno, mas eu tenho certeza, pastor, que a sua vida foi um presente de Deus. que Deus me abra certa, um tempo certo para que tudo aconteça. E que a partir de janeiro, ou melhor, a partir do dia da eleição, todo Pernambuco e todo Brasil saberá que o partido do patriota deixará de ser um partido pequeno e passará a ter grandes representantes na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. Aplausos 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 Aplausos